Agora vamos conferir os detalhes da vistoria realizada hoje pela manhã na passarela da Avenida da Saudade, ali na região do Itacorubi. Essa foi a décima vistoria realizada desde 2018. Representantes do Ministério Público, CREA, Prefeitura e Câmara de Vereadores deram um sinal verde para a segurança da estrutura. E nós observamos que em termos de segurança, está tranquilo. Para o Ministério Público, no que diz respeito à segurança, a revitalização está concluída. Assim como para as entidades que participaram da vistoria. Antes não dava para usar. Hoje nós já temos a usabilidade dela. E o que não pode acontecer é deixar a estrutura ficar no ponto que ficou. Então nós vamos trabalhar em cima agora de uma manutenção da estrutura. Uma das constatações foi sobre as árvores, gente. A vegetação que fica bem aqui ao lado. Olha só, elas já estão muito próximas. E com o tempo vai precisar ser feita uma poda e uma manutenção periódica. Existem vários tipos de manutenção, né? A primeira é através de uma vistoria visual. Tu chega na obra e vê o que é que está acontecendo. Tem algum ponto que está chamando a atenção? Tem. Então nós vamos fazer essa manutenção. O plano de manutenção faz parte da próxima etapa da finalização. A poda deve ser realizada nesta sexta-feira.